O que é o Grêmio? O que é o Grêmio? Uma boa chegada do Vitor É de longe, é para levantar na área Bola pelo alto Passa pela bola, vem Jean-Pierre e levanta Tentativa da casquinha na bola A bola para Roberto, ajeita para o Gabriel Bispo Daí Bispo? Alisson levanta para a área O desvio dentro Faz o toque, a chegada é boa com o Suárez Bela finalização de fora da área Dando um susto no Chapecó Passa sumindo Ferreira cruzou Na entrada da pequena área Bola vai para trás Está viva, vai para fora Incrível Está analisando, né? Esse lance O que seria um possível toque de mão, né? É agora, né? O jogador caído aqui Desvio na mão Vamos ver Está marcando, né? Esse é pênalti e expulsão O pênalti está marcado Vamos ver qual vai ser a decisão do Apto Ele entendeu Que era um chute Vai para a bola Jean-Pierre Perna direita Jean-Pierre Gol Um do Grêmio O Apto autoriza O Guilherme Guedes no lugar do Cortez E já vem lançado Vai para a bola Jean-Pierre levantou na primeira trave Desvio Está viva a bola Ela vai passando Cruz A pequena área Insiste o Grêmio Bola para trás Darlan dividiu Jeromel bate Bombardeio do Grêmio A bola não entra